E enterrado essa tarde o corpo da dona de casa que foi assassinada a facadas dentro da residência no bairro Santos Dumont, aqui em Aracaju. O acusado pelo crime, sabe quem é? É o próprio filho da vítima, que está preso já. A dona de casa, Erenilde Santos Melo, de 59 anos, foi morta com um golpe de faca no pescoço. O crime foi praticado pelo próprio filho da vítima, Luiz Fernando Santos Melo, de 29 anos, que se entregou à polícia logo depois. Após cometer o crime, Luiz Fernando deixou a mãe aqui no chão e seguiu para a delegacia plantonista na zona norte da cidade. Depois, acompanhado dos policiais, retornou aqui para casa e mostrou o que tinha feito. Segundo a família, Luiz Fernando sofre de esquizofrenia e já havia ameaçado os pais em momentos de crise, mas nunca chegado a uma agressão. O Luiz ataca, né? Aí ele disse que ia matar o velho, para ter cuidado. E eu dizia, ele tenha cuidado. Em meio à dor e à tristeza, o pai de Luiz Fernando também lamenta as tentativas frustradas de não ter conseguido internar o filho. É muita dificuldade, é muito protocolo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Luiz Fernando está detido à disposição da Justiça. O caso está sendo conduzido pelo delegado André Gouveia, do Departamento de Homicídios.